Samba de quem foi O samba de quem foi embora do país Molha o rio antigo Se expande pra dentro do tênis ensopado Cabendo a nostalgia da chuva Nos passos, nas poças Por onde passe carnaval Aquele cotidiano da memória alegre Abre alas, batuque ritmado Com as mãos pra cima Amigas cantando Junto o refrão e letras inteiras No rio, na lapa, na ilha Na vila Vesti fantasia e lembro Da bateria ao vivo inconfundível Percussão do coração Pelo tantã e tamborim Céu aberto pro calor soar A melendrosa fantasia Penacho na cabeça mirim Castando a sapatilha dourada No salão Trem de crianças na serpentina Puxando o sorriso que a dança sempre trouxe As rodas Desde a infância Aglomerando devagar Era o corpo aprendendo O que e o como se ginga com vida Samba até a identidade O samba de quem veio embora Nesse país nórdico Do pandeiro falhando Suécia inaceita Machismo, homofobia, corrupção, racismo Isso já dá ao texto o ritmo E faz do samba Um imigrante amado no meu coração Ainda bem no Brasil Caber flip 2017 Em Paraty Lima Barreto Nas sandálias Precisamos falar de política Com literatura pra fora Na língua Você quer ser como um pai Você quer ser como um pai Mas é o que é o que é Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.